A Vitell aqui você compra linhas convencionais de telefone, compra, vende, faz negócio e compra também aparelhos de celular, tá? E a gente tá conversando aqui, eu e o Anderson, né? Que o preço no mercado tá caindo de linha telefônica. É, contou tudo no mercado, hoje o preço tá bem abaixo, só que em funções a gente tá com muitas promoções e uma delas de linha telefônica é imbatível, você pode adquirir seu telefone uma mais nova, uma entrada mais nova o pagamento onde você vai ter a parcela totalmente diferente, você pode se planejar, você sabe exatamente quando você vai pagar. Como é que você garante isso? Sem contrato, não existe cláusula que depois da manhã ou depois começar a ver a inflação vai ter a justificação, é fixa e ponto, tá garantido, é encontrado. Vou dar um exemplo, é claro que existe uma variação, mas hoje, se eu comprasse hoje jardins aqui, por exemplo, a linha. Uma área telefônica no jardins, que é uma área nova, você vai pagar uma mais nova de 406 reais totalmente fixas parcela. Tá, e se você quiser vender o seu telefone, pode entrar em contato, fazer dinheiro rápido, venda a sua linha telefônica, compra uma outra. Você não vai ter nenhum dia sem telefone, você só vai desligar o seu ponto e ligar o outro telefone. Bons negócios. Em qualquer área de São Paulo você vai ter esse plano. Vem aqui, vou mostrar só dois, tá, porque não vai dar tempo. Esse daqui, da linha Motorola, um telefone celular, esse é o Microtak Lite, quanto? O Microtak Ultra Lite, 899 à vista ou no cartão, então um e mais um, o mesmo preço. Outro aqui. O APT 550, 399, mesmo preço à vista e no cartão, então uma mais uma, sem juros, sem nada, 399. E tem, meu, tem muito celular aqui, vale a pena você vir, tá? Gradiente, Motorola, toda a linha, nós somos os vendedores, temos garantia total. Deixa eu falar, olha, agora dois endereços, tá, Vitel, na Avenida Rebouças, a loja nova, né? E a outra, não é, Antônio? Na Alameda Barros, 204. 204. Ó, lembrando, da Alameda Barros, segunda a sexta e aqui da Rebouças, atende no sábado também. Até as quatro da tarde, telefone 825 4077. Não perca.